Com vocês, da formação original do Baia e Rock Boys, na guitarra Xilom! É chegada a hora da falácia! E se tem uma coisa pra dizer aqui agora É que eu saio daqui hoje com o coração completamente Apaixonado por vocês Muito obrigado à presença de todos nessa data importante Saio com a alma lavada e se amanhã fizer sol a gente bota a alma pra secar ali em Ipanema No momento é gotta go! Eu espero que vocês entendam Eu amo vocês, eu quero ser um homem Eu tenho que ir, São Sônia e Rádio no Plano Eu tenho que ir, Rússima me domar! Eu vou na fé, sim, 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 eu vou na fé Eu vou como eu puder, seja o que Deus quiser Eu vou, mas nem que eu tenha que ir na fé Eu vou cantar, pois essa é a forma de sonhar Me dá dor aliviar Nessa bolha de ar Vou sair do corpo pra não mais voltar Eu vou na fé, sim, 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 eu vou na fé Eu vou na fé, sim, sim, eu vou na fé Seja o que Deus quiser Eu vou, mas nem que eu tenha que ir na fé E vou cantar, pois essa é a forma de sonhar Eu vou na fé, sim, eu vou na fé Eu vou na fé, sim, eu vou na fé Obrigado.